Uff, hoje eu quero ver qual é a melhor câmera fotográfica. Será que é a da Nikon, da Canon, da Sony, da Fuji, da Panasonic, da Leica, enfim. Qual é a melhor câmera fotográfica? Fala aí, eu sou Ricardo aqui do caradafoto.com.br, onde a gente está semanalmente, religiosamente, falando sobre fotografia de uma forma prática, na lata e sem enrolação. Se você curte isso, assina o canal aqui embaixo, ligue as notificações, porque você não vai querer perder, nenhum desses vídeos que aparecem por aqui, né? E agora, a questão é, qual é a melhor câmera fotográfica? Qual é a melhor marca de câmeras fotográficas, meu Deus? Bom, se você já acompanha um pouco do trabalho que a gente faz aqui no Caradafoto, você já deve estar suspeitando que esse vídeo aqui não é mais um vídeo típico sobre o assunto, como você talvez já tenha visto pela internet. Então, vamos lá. Muito se fala sobre Full ou Crop Sensor, não é verdade? Muito se fala sobre a qualidade do sensor, a resolução final da imagem, se a câmera tem flip screen ou não, os frames per second, a quantidade de fotos que a câmera captura por segundo, muito se fala sobre quesitos e questões técnicas. Agora, o quanto isso de fato influencia as fotos que você aí faz? Nós aqui do Caradafoto estamos usando atualmente uma câmera da Canon, o modelo é a 80D. Aí, a pergunta é, essa é a melhor câmera fotográfica? É, pra mim e pro Rodrigo é. Por quê? Porque ela supre 100% das minhas necessidades. Será que ela é a melhor câmera fotográfica pra você? Quem sabe? Eu não sei te dizer e seria irresponsabilidade minha te falar que ela é. Eu posso pegar, quebrar todos os detalhes técnicos aqui. Ah, porque ela tem Wi-Fi, ah, porque ela tem flip screen, ah, porque ela é crop sensor, ah, porque ela é compatível com N modelos de lente. Então, pô, é uma excelente câmera, é a melhor câmera, porque o valor dela é X, o valor da outra competidora é Y. Então, cara, é a melhor câmera. Agora, eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez pra você, se você fotografa, por exemplo, eventos onde você precisa de uma qualidade, assim, soberba de imagem, que você tem que ter um sensor ultra sensível a baixa luz, ou que capture aí muitas, mas muitas fotos num curtíssimo período de tempo, essa com certeza talvez não seja a melhor opção. Então, a ideia aqui sobre esse assunto de melhor câmera fotográfica é, novamente, depende da tua necessidade, depende do que você está buscando. Então, assim, eu falei agora da câmera Canon 80D, como sendo a melhor câmera fotográfica pra mim nesse exato momento, eu vou recomendar também uma outra câmera que eu usei por vários, vários anos, que é a Canon T2i, uma câmera ainda mais simples, porém, nós somos capazes de fazer fotos incríveis novamente. E antes disso, a gente fotografava com uma câmera de bolsa, uma Olympus, que eu nem me lembro exatamente o modelo. Então, em cada período, em cada tempo, em cada etapa da minha evolução, eu tive as melhores câmeras que eu podia ter naquele exato momento. De nada adianta você pegar a câmera mais cara do mundo e dar na mão de uma pessoa que não sabe usar e uma pessoa que mal conhece os três pilares da fotografia, que a gente tanto fala aqui no canal, nos nossos cursos também, nos artigos, no nosso livro. Então, assim, o equipamento, ele é uma mera ferramenta na mão do fotógrafo. Na nossa opinião aqui do cara da foto, o conhecimento, a competência é infinitamente mais importante do que o equipamento que você usa. Então, seguindo essa lógica, você conciliar o equipamento ideal com o conhecimento que você detém, hoje é o universo perfeito. Se você tiver muito conhecimento, e o teu equipamento for aquém do que você precisa, talvez é a hora de você pegar e atualizar, de você migrar para um equipamento superior. Agora, se você tem um baita equipamento e não sabe usar, é a hora de você investir em conhecimento, em botar tudo na prática para que você consiga aí tirar proveito máximo desse equipamento que você já tem em mãos. Bacana! Agora vem uma outra coisa bem importante. Se você é como nós aqui, verdadeiramente apaixonado por fotografia, pela arte de se capturar momentos através das fotos, eu recomendo que você invista em uma câmera do tipo DSLR ou as novas mirrorless. Essas câmeras que te possibilitam trocar de lentes, porque isso vai te possibilitar progredir, avançar muito dentro desse universo. E você vai ter acesso aí a várias configurações, como por exemplo, velocidade do obturador, sensibilidade do ISO, abertura do diafragma, os modos de captura, de foco, de avaliação de luz. Agora, você só vai ter acesso a essas configurações nesses tipos de câmera? Não. Mas vai ser mais rápido, mais prático? Vai. Até mesmo celulares tem, mas esse tipo de câmera foi feito pensando na praticidade, em facilitar a sua vida para que você não perca tempo com configurações, para que você invista o seu tempo no lado da arte, na hora de capturar as fotos e que você tenha resultados cada vez melhores em menos tempo. Agora, acho que cabe também uma palavrinha rápida sobre os fabricantes de câmera. Nós aqui do Cara da Foto temos um carinho especial pela Canon, e nós não somos patrocinados para falar isso. A gente simplesmente fala porque a gente já fotografa com eles há bastante tempo, e nós gostamos bastante da usabilidade dos modelos de menu, que apesar de serem bons, poderiam ser muito melhores. Inclusive, todas as câmeras parece que tem aí muito caminho para se evoluir, para simplificar nas configurações. Tem menus aí que você fica, às vezes, vários minutos passando entre todas as opções para alterar uma coisa, às vezes, besta, que deveria ter acesso num botão só. Então, uma questão de preferência, a Nikon tem excelentes câmeras, câmeras que talvez, tecnicamente, sejam mais competentes. A Sony, a mesma coisa, está em ascensão. Nós, recentemente, fomos para a Nova Zelândia fotografar junto com o Trey Ratcliffe, que é o fotógrafo de viagem e paisagem mais seguido do mundo, e ele apresentou para a gente lá na hora aquele novo lançamento na época, que acho que era a Sony Alpha 2, Alpha 7000, não me lembro. E a gente realmente ficou impressionado com a competência técnica, como ela pegava foco de uma forma diferente, o menu também era diferente e tudo mais, só que, por questão de preferência, não foi tão tentador. Agora, outras pessoas do grupo ficaram babando, meu Deus, eu vou jogar tudo que eu tenho fora e vou partir para esse modelo de câmera. Então, novamente, a questão é interna, é uma questão pessoal, que tipo de funcionalidade, que tipo de acesso, de features você busca e que tipo de coisa é supérflua que pouco vai fazer diferença na tua vida, no dia a dia. Então, além disso agregar custo, talvez é uma coisa que você nem vai usar na prática e está pagando extra de besta. Que é o meu caso aqui, eu poucas vezes usei Wi-Fi. Se tivesse uma opção da 80D sem Wi-Fi, eu com certeza trocaria e economizaria um dinheiro aí e investiria talvez em lentes que, na minha opinião, dão um resultado melhor do que, nesse caso, o Wi-Fi habilitado ou desabilitado para a minha realidade hoje, né? Legal, então, beleza. Ricardo, qual que é a melhor câmera? No meu caso, é a 80D. No seu caso, pode ser uma Polaroid ou pode ser ainda aquelas antigas, Leica, ou pode ser talvez a nova geração das Nikon, a novíssima geração da Canon, tudo vai depender do que você busca. E eu espero que esse vídeo aqui tenha clarificado algumas das coisas para você, ok? É muito mais importante você entender o que você precisa de verdade para você separar aquilo que é uma tentação, aquilo que está agregando custo, agregando valor no negócio que talvez você nem vá tirar. Aproveita. Legal, então, antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou te convidar a conhecer os nossos cursos de fotografia, porque é lá dentro que você vai aprender a tirar as melhores fotos da sua vida, não importa qual é o seu equipamento atual. Porque você deve saber já que a fotografia acontece muito, mas muito antes de você pegar a tua câmera em mãos. O teu olhar fotográfico, a tua visão artística, as composições que você usa, tudo isso influencia muito mais do que o equipamento que você clicou a foto. E adivinha, a gente cobre tudo na prática, na lata, sem enrolação, dentro dos nossos cursos com vários exemplos e demonstrações práticas diretas do campo para que você pegue bem a ideia e já consiga tirar proveito na próxima captura que você fizer. Então, vá lá em caradafoto.com.br, clique em cursos, dá uma olhadinha nas opções que a gente tem lá hoje. Vai ser um privilégio enorme ter você também lá dentro da família de alunos do Cara da Foto que já passa de 20 mil pessoas incríveis. Legal? Então, é isso aí. Eu vejo você na semana que vem e no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri